Que Coisa Linda Com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que Coisa Linda é ter a vida de cristão, como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem, como vai a sua vida também?